As partes loucas, só fumaça nessa chora Virou roca pra quem gosta de nagli As naves loucas, fazendo banheira fora Só vou parar quando amanhecer As partes loucas, só fumaça nessa chora Virou roca pra quem gosta de nagli As partes loucas, só fumaça nessa chora Mundo da B Gilson Jr. Desculpe minha lona Vendo-se a insônia Deus que dorme e sonha Quem vive e realize, eu elevo o nível Desculpe minha lona Vendo-se o maior que de melhor Já vim sujo de novo Já cantei um beat olhando No olho pra ver que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo Eu posso ser fumaça Somos parte de um Divididos em razão Componente diferente, nome não só são Não são, não dá pra ver Se seu beijo é igual em sua mão Não são, não dá pra perceber E assim não dá toda vez que me for Os olhos na liga Pra beijar na boca Não precisa se envolver Não precisa se envolver Pra se manter na hora Vem ter frego com as minas O whisky herégetico As dona loucazina esse crime Meu mundo tá frenético Hoje a noite vai ter frego com as minas Virar com elas no rolê Não tem nação, mas tão aqui Lá tudo pode acontecer Sei que essa briga me fez Amém 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 Obrigado.